Abertura Samuel Júnior apresenta o concerto para a clarinete e orquestra de Mozart. E direto de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o jovem pianista Ben Chames fecha esta primeira eliminatória também com Mozart. A regra você já conhece. Em cada eliminatória, apenas um vencedor vai para a próxima fase. Está na hora da nossa disputa começar. O prelúdio já está no ar. E você, já tem seu preferido? Mas calma, porque ainda tem mais um candidato para se apresentar. No próximo bloco é a vez do pianista Ben Chames assumir o palco do prelúdio para tocar uma composição de Mozart. Fique aqui na TV Cultura, porque o prelúdio volta já. Estamos de volta com o prelúdio 2015. Lembrando que nesse ano o programa tem seis eliminatórias e duas semifinais que acontecem aqui no Teatro São Pedro. E uma grande final que será em dezembro na Sala São Paulo. Vamos chamar então o último candidato de hoje. No palco do prelúdio, Ben Chames. Ben Chames. Eu nasci nos Estados Unidos e moro no Pittsburgh. Eu vou tocar um concerto pra piano de Mozart. Eu tenho dois professores. Um é um professor de jazz, que chama Rick Gallagher. E o outro é professora de música clássica e ela chama Natasha Snikovsky. E o outro é professora de música clássica e ela chama de música clássica e ela chama de música clássica. Música 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 já feito eu me lembro que o grande compositor e pianista italiano Ferruccio Busoni dizia que a música de Mozart era para ele foi para ele a alegria da infância o desespero da imaturidade e o conforto da velhice na verdade o que ele queria dizer é que a criança se relaciona muito bem com a música de Mozart porque é uma música muito próxima da fala e aquilo que você disse hoje através dessa interpretação nos tocou profundamente parabéns Ben, ótima prova vamos ver o que diz a nossa prima dona agora Patrícia Endo você abaixou os graus de calor hoje desse teatro porque você tocou com um refrigério total, uma transparência realmente encantadora a tua interpretação e de fato o que me alegrou também muito e eu gostaria de colocar também assim como o professor Amaral é que você tocou como um pianista parabéns prova lindíssima me tocou profundamente o que será que a crítica teria a dizer maestro a crítica tem a dizer que teve prazer hoje da gente ouvir antes aqui uma obra do último ano da vida de Mozart o concerto de clarinete que é o Mozart de 35 anos já portanto maduríssimo e agora ouvimos o oitavo concerto de piano que é uma obra de juventude uma obra que o Mozart tinha 20 anos quase o dobro da idade do nosso artista o que ele fez de bacana que eu achei é que foi saber escolher o repertório trouxe pra cá uma peça que está exatamente à altura do seu desenvolvimento atual como maturidade como pessoa como músico assim é que se escolhe peça uma peça na qual ele pode mostrar o que tem de melhor não adianta o candidato às vezes escolher uma coisa muito pirotécnica achando que vai impressionar o júri e ficar caçando nota pelo palco o tempo todo achei também então desse ponto de vista uma obra uma prova muito inteligente e agora a decisão está na mão dos nossos jurados no próximo bloco nós vamos saber quem será o primeiro candidato a garantir uma vaga aqui no prelúdio e você não sai daí a garantir uma vaga 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 Tchau, tchau.